O que vocês tem contra a Jovem Pan, cara? Tava lá hoje, os caras são legais. Me defenderam contra o cancelamento. Você ficou um bolsonarista, vagabundo. Virei bolsonarista. Ou, contar um segredo, então. Cara, não, sério. Eu fazia muito tempo que não escutava Pingos nos Is, cara. Mas outro dia, acidentalmente, né? Eu passei pelo rádio e, cara, nossa, é muito torço, cara. Assim, a defesa do bolsonarismo virou uma coisa assim... Não, olha o que eu escutei. Eu escutei ainda do Zé Maria Trindade, que era um dos caras, assim, mais razoáveis que tinha na Jovem Pan. Era o cara que mais mediava, nunca dava opinião dele. Era um cara que só mostrava notícia, chamava comentarista. Ele comentava mais o funcionamento dos bastidores, mas não dava muito opinião dele. Aí, eu vi ele falando sobre propaganda eleitoral. O assunto é propaganda eleitoral. Beleza, vamos falar sobre quem? Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, beleza. Vamos falar sobre Jair Bolsonaro. Aí, o que ele falou? Veja só, Jair Bolsonaro resgatou uma das coisas que haviam se perdido na política brasileira, que é a campanha de rua. Ele está indo nos braços do povo e fazendo campanha de rua. Ele está mostrando que o político tem que estar na rua com o povo. diferente do que ele fez em 2018, que foram nas redes sociais, que foi uma inovação também. Agora, ele está inovando mais uma vez, indo para a rua com o povo. Falou, puta que pariu, velho. Que para a rua com o povo, o Zé do Caminhão, deputado federal, que entregou o trator superfaturado, está lá com o povo também. Não tem nada de inovador nisso. Tipo, é uma forçação de barra para elogiar. Tão bizarra que eu fiquei assustado. Eu falei, não, beleza, passa um pano, né, tem um escândalozinho ali. Os caras, né, veja aí o PT, né. Ainda tem uma mini sofisticação. Não tem mais nada. É escrachadaço, assim, sério. Virou um negócio, assim, pior do que TV Brasil. Porque TV Brasil, o governo lança tal programa e tal programa, tais trautos, tais benefícios e tal. Lá não. Põe assim, governo lança tal programa porque é gostoso, tesudo, e adoro esse governo. Meu Deus do céu, me engravide, governo. É sério, perdeu completamente o pudor, cara. Por que eles fazem isso? Cara, porque é um bando de primeiro viciado em like e segundo, comprado. Então, mas esse negócio do like é muito real, cara. Se você apoia o Bolsonaro... Na hora! Cara, você recebe uma chuva de pessoas que apoiam ele. Porque ele tem uma base muito forte. E as duas coisas também, cara. O que tinha de mais fácil para eu fazer era ou ir para o bolsonarismo ou ir para o lulismo. Sim. Ou falar assim, gente, eu fui lá dentro da direita e eu vi a podridão que é. E agora eu sou lulista. Ou então, gente, realmente, eu de fato me deixei levar pelas raposas de Brasília, mas agora eu vi que sim, Jair Bolsonaro é um grande presidente cristão patriota. É um mito. Cara, e sabe quem faz exatamente isso, pega esse caminho mais fácil? O Boulos, que tá lá colado no Lula, vai puxar muito, tá puxando muito o saco do Lula. É um cara que falava, não, tinha corrupção no governo Lula, sim, né? Ah, ele é coordenador de campanha do Lula. Agora, virou... É, tava lá pra sair pro governo, ia negociar pra sair pro Senado. No final, o PT, que é hegemônico, que é um partido que não aceita ninguém, que tenha qualquer outra liderança que não seja do PT, mais do que isso. O Lula, que não aceita nenhuma liderança, mesmo dentro do PT, que não seja ele, lançou ele pra federal. Era um cara que ia ser... Porque foi pro segundo turno bem votado, né? Da eleição pra prefeitura. Sim. Ia pro governo ou ia pro Senado, o Lula foi lá e jogou ele pra deputado. E aí, agora ele lá, puxando o saco do Lula e vai ser bem votado. Porque a gente, às vezes, quando a gente fica na nossa bolha ideológica, né? A gente confunde, né? Análise com fato. Ou opinião com fato. Ou vontade com fato. E aí, porque eu quero que o Boulos seja mal votado, eu esqueço que tem uma puta de uma base de esquerda que vai votar nele e que ele vai ser bem votado. E vai levar mais uns cinco com ele. Vai levar gente com ele. O PSOL vai ter uma bancada grande por causa do Boulos. Assim como o PT, assim como o Bolsonaro, com a Carla Zambelli. Carla Zambelli vai ter mais votos que o Eduardo Bolsonaro. Não o que ele teve na última. Mas dessa vez, eu não duvido nada que vai ter. Porque ela conseguiu colar mais nas botas do Bolsonaro do que o próprio Eduardo, que tem o sobrenome Bolsonaro. Ela, assim, todo Bolsonaro espirrou a Carla Zambelli. Não, aqui o senhor presidente espirrou. Porque, na verdade, as partículas aqui, as gotículas que saíram do nariz dele aumentaram o emprego em 0,5%. É assim, é um negócio escroto. E esse é o caminho mais fácil. E esse é o caminho que a gente se nega a tomar. Porque a gente sabe que são dois caminhos escrotos. E ainda assim a gente continua. E ainda assim a gente continua. Porque, assim, eu pessoalmente já disse isso pra você. Lá no... Eu ia falar o final do Flow, só porque eu tô aqui. Não, mas lá no Flow... Que... Tipo, eu não moraria em outro país. Então eu não tenho saída. Porque, ah, tá, eu poderia pegar o dinheiro e morar em outro país. Você conhece o embaixador do Japão. Não, mas eu tô dizendo assim. Como eu não moraria em outro país. Como eu não tenho a vontade. Como eu não teria... Cara, eu não conseguiria. Porque eu fico... Cara, eu fico duas semanas, um mês. Eu já, caralho, quero voltar pro Brasil. E... Então eu preciso ficar aqui. Eu preciso, entendeu? Tô lá, tô cercado. Mas eu tô lá com a minha lancinha lá. Então eu preciso seguir. Eu preciso continuar. Ah, mas... Sei lá, vai demorar 20, 30, 40, 50 anos. Cara, pode ser que demore. Mas pelo menos alguma coisa eu preciso fazer. Porque eu tô aqui e eu vou continuar aqui. E aí, eu vou fazer o quê? Não, legal, legal. Tipo... Eu acho que se você não tem a intenção de sair fora, né? Não tem muita outra escolha a não ser tentar melhorar isso aqui, né? Exatamente. Ah, sim. Quero fazer igual o Rorschach no Watchmen. A famosa cena em que ele é preso. Sim. Em que ele diz... Na verdade, não sou eu que tô preso com vocês. Vocês. São vocês que estão presos comigo. E aí ele pega... Não vou falar o resto da cena, porque senão vai parecer que eu quero fazer exatamente a mesma coisa. Mas aí acontece isso lá naquela cena e tal. E eu, metaforicamente, quero fazer isso também em Brasília. Com um político metafísico. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais. Mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monark pra não perder nada. Segue a gente lá.